Olá, confira os destaques desta edição. Parlamentar visita a ONG Casa da Esperança no bairro Garcia. Comunidade da Itopá-Varrega ganha terreno para a nova construção do ESF Franzinders. Transporte não motorizado é tema de audiências que debatem eixos temáticos de mobilidade urbana em Blumenau. Moradores solicitam manutenção em praça no bairro Ponta Aguda. Quinta-feira, 17 de setembro de 2015, o TVL Notícias está no ar. Tramitando à Câmara, dois projetos de lei apresentados pelo vereador Ivan Atos, do PDT. Uma das propostas cria o Impostômetro em Blumenau, onde a Prefeitura seria obrigada a divulgar na internet o valor total de impostos municipais, estaduais e federais pagos pelos blumenauenses. O outro projeto sugere a criação do voluntariômetro. Neste caso, a Prefeitura teria que informar a quantidade de horas de trabalho voluntário registrados e prestados também pelos blumenauenses. A entidade que atende crianças em situação de risco recebe recursos do município. O parlamentar visitou a instituição. Além do vereador Marco Antônio Van Homsky, acompanhou a visita também o prefeito Napoleão Bernardes. Eles fizeram questão de passar pela estrutura da entidade, que atende em contraturno escolar 106 crianças, de 6 a 15 anos, em situação de risco social. Um período essas crianças ficam na escola, em um período eles vêm e desenvolvem várias atividades aqui com a gente, várias que são organizadas durante a semana, dividido por grupos. Na segunda elas têm música, na terça e na quinta nós temos a parceria com a Profamília, fazem atividades de dança. E na quarta e na sexta atividades de educação física e outras atividades que são programadas com os educadores sociais. Dentro do planejamento do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, que é uma parceria com a Secretaria de Assistência Social, conveniados. Durante a visita à Casa da Esperança, atendendo a indicação do vereador Marco Antônio Van Homsky, foram repassados pela Prefeitura recursos na ordem de R$ 14.500 para a entidade. A Casa da Esperança é uma entidade reconhecida como de utilidade pública pela legislação municipal e faz um trabalho notório de acolhimento a crianças, adolescentes. Todo um programa muito importante de contraturno escolar, garante além de alimentação adequada, com acompanhamento nutricional, toda uma série de apoio pedagógico, o apoio pedagógico é fundamental, várias atividades extracurriculares, acompanhamento médico, de tantos outros profissionais e muitos aqui se doam de corpo e alma a essa causa de valorização da infância. Então, por isso, as parcerias institucionais legais que o município tem com a Casa da Esperança e a Prefeitura de Blumenau, ao reconhecer esse trabalho em parceria com a Câmara de Vereadores, sempre quer incentivar cada vez mais isso que é tão importante do povo de Blumenau, que é o associativismo, que é a união em favor do bem comum. Sempre tivemos uma admiração muito grande por esse trabalho, solicitamos ao prefeito que dentro da possibilidade dos recursos que são destinados às ONGs, a Casa da Esperança pudesse ser aquinhoada. E o prefeito está trazendo hoje uma subvenção social do Executivo, atendendo a solicitação da própria Casa da Esperança, que precisa de recursos e nós que conhecemos bem esse trabalho. Então, agradecemos ao prefeito, ao Executivo e, principalmente, à Casa da Esperança, aos seus funcionários, a todos aqueles abnegados voluntários que fazem um grande trabalho, dando um apoio fundamental para essas crianças que precisam de apoio na área educacional, na área lúdica e, principalmente, até na área do afeto. Os recursos do Executivo serão investidos na manutenção e salários dos funcionários da cozinha da entidade. Eles vão fazer muita diferença no nosso dia a dia, porque vão ser aplicados na parte da alimentação que a gente oferece para as crianças, que são o café da manhã, lanche, almoço e o lanche da tarde. A gente vai comprar equipamentos para a cozinha, uma parte de alimentação e também garantir salários para as pessoas que preparam essa alimentação no dia a dia das crianças. A ANVI lançou uma campanha para incentivar o tratamento de esgoto aqui nas cidades do Médio Vale do Itajaí. A campanha tem o seguinte tema, quem previne e preserva água limpa só com esgoto tratado. O objetivo é conscientizar a população sobre a necessidade de manutenção e limpeza frequente dos sistemas individuais de tratamento de esgoto. Encontro discute novamente em Blumenau o tema mobilidade urbana. Desta vez, a audiência pública debateu os transportes não motorizados. E um dos principais objetivos é buscar junto à população contribuições sobre formas possíveis para promover a integração entre os diferentes modos de transporte e melhoria da acessibilidade e mobilidade das pessoas. Esta foi a 15ª reunião voltada para a construção do plano de mobilidade urbana. São mais de 10 audiências públicas já efetuadas com toda a comunidade. Efetivamos recentemente o início das audiências públicas temáticas, uma feita no sábado passado na BluDef, Associação Blumenau e Deficientes Físicos, onde foi discutida a questão da caminhabilidade e da acessibilidade. Hoje é quase que uma extensão desse assunto no eixo temático do transporte não motorizado, que aborda a questão do plano cicloviário do município de Blumenau, a sua inserção no plano de mobilidade e também a qualificação de passeios, de calçadas, enfim, da acessibilidade como um todo da cidade. O programa Calçada Nota 10 também está em pauta. Nós, na quinta-feira passada, lançamos no Salão Nobre da Prefeitura Municipal de Blumenau um conjunto de ações voltadas à qualificação das calçadas do município de Blumenau e a qualificação da questão da acessibilidade, que intitulamos Calçada Nota 10. É um conjunto de ações que vão desde a fiscalização de diretrizes técnicas, enfim, e do convite à população de participar desse programa. Apresentamos no sábado passado também junto à Associação Blumenau e Deficientes Físicos e hoje, sem dúvida nenhuma, apresentamos novamente esse programa, que é um importante contexto da qualificação das calçadas no município de Blumenau. O vereador Jans Mantel, do PSDB, esteve presente na audiência e ressaltou a importância de ouvir a comunidade para o desenvolvimento do plano de mobilidade. Tenho acompanhado esse trabalho de descentralização. Ir ao encontro onde realmente mora o nosso munícipe e, assim como aconteceu nos mares, acontece nesse momento aqui também, no centro da cidade. Teremos aí mais uma no bairro da Itopava Central, ainda nesta semana, mas aqui cumprimentar o prefeito Napoleão Bernardes pela forma e atuação e oportunidade que tem dado para todos nós, munícipes, e eu estou aqui mais uma vez conferindo, ouvindo realmente a comunidade que está aqui, para que nós possamos continuar respeitando o nosso plano de mobilidade na nossa cidade. Para o ciclista e integrante da Associação Blumenauense Pró-Ciclovias, Eldon Jung, que fez questão de usar seu transporte favorito para chegar no local, essas audiências são muito importantes para a comunidade. É essencial e ficamos contentes que está acontecendo esta audiência hoje, pois foi uma reivindicação da nossa ONG que se discutisse na comunidade todos os projetos. e se ouvisse a comunidade sobre as suas demandas. E esta é a oportunidade de hoje à noite. Outras audiências estão previstas para este ano. A próxima será nesta sexta-feira, na região administrativa da Itopava Central, que vai receber a população para debater sobre o tema transporte aéreo. Nesta sexta-feira teremos a discussão do transporte aeroviário, que também engloba a questão da mobilidade, e posteriormente também a questão do transporte de massa, transporte sobre trilhos, enfim, no prosseguimento das audiências públicas. E veja a seguir. Comunidade da Itopava Rega ganha terreno para a nova construção do ESF Franzinders. Moradores solicitam manutenção em praça, no bairro Ponta Aguda. TVL Notícias volta já. É da nossa tradição, essa vontade de fazer acontecer. Todos os dias, todas as horas, conseguimos fazer da tristeza a nossa superação, das conquistas o nosso objetivo. A Câmara Municipal faz parte dessa história, na fiscalização e na promoção de um debate contínuo com a nossa sociedade. Acompanhe as atividades do Legislativo no site e exerça hoje sempre sua cidadania. Câmara Municipal de Blumenau, fazendo parte dessa história. A bancada do PT na Câmara teve requerimento aprovado pelo plenário que trata da segurança pública na rodovia que liga as cidades de Blumenau, Gaspar e Guamiruba. Os vereadores Adriano Pereira, Jefferson Fores e Wanderleu de Oliveira pedem à Secretaria Estadual da Segurança, SDRs, Prefeituras e Câmaras aqui da região para que melhorem a fiscalização e a segurança na SC-420, devido aos recentes assaltos registrados nesta rodovia. O vereador comemora avanço para a construção da nova unidade de saúde da Itopá-Varrega. Uma antiga reivindicação dos moradores da Itopá-Varrega está mais próxima da realidade. Esta semana foi assinada a escritura de área pública para o terreno onde será edificada a nova sede da Unidade de Estratégia de Saúde da Família, ISF Franzinders. Na presença de lideranças da comunidade, o prefeito Napoleão Bernardes firmou o documento, destacou as melhorias realizadas na atual sede e a importância da nova construção. Melhorias pontuais que foram sugeridas e reivindicadas pela população, pelos conselhos locais de saúde e um grande avanço que há muito tempo se pleiteava, que é a regularização, a escrituração dessa área, que a partir de agora permite à Prefeitura cadastrar essa unidade no Ministério da Saúde para que tão logo haja oportunidades de financiamento, buscar os recursos para ampliação para uma nova unidade aqui que é tão importante. O terreno foi adquirido na década de 90. Problemas com a documentação adiaram o desmembramento e a transferência da área pública. Só agora, a Prefeitura conseguiu legalizar o imóvel. Nosso passo agora é finalizar o projeto de engenharia e o projeto arquitetônico da unidade. Assim que o Ministério abria para cadastramento de proposta para construção, a prioridade do governo é construir a unidade de saúde ampliada de uma forma que realmente seja dentro dos padrões que a própria vigilância sanitária exige para que a equipe tenha uma situação adequada para poder dar um atendimento ainda melhor para a população que é que mora. O anúncio da liberação do terreno para a nova construção deu esperanças aos moradores que reclamam do espaço reduzido para os atendimentos médicos. Para esta líder comunitária, as melhorias na atual sede ainda não atendem à necessidade funcional do postinho. Tendo um espaço melhor, as pessoas serão melhor atendidas, o profissional tenha mais ânimo, eu acho, em atender o paciente, né? Porque não tem espaço, não tem sala de espera, não tem como o paciente aguardar a vez dele. É tudo muito apertado, a umidade atrapalha o trabalho das funcionárias também. Para o vereador Iens Mantal, a administração pública está fazendo a sua parte. Além das reformas em vários postos de saúde, investem em novas construções, ampliando o espaço e melhorando a capacidade de atendimento, como é o caso do ESF Franz Zinders. Coincidentemente, aqui eu morava até 14 anos, nesse terreno onde nós estamos nesse momento, mas a ampliação é necessária. É por isso que, nesse momento, estamos iniciando uma nova etapa, que é buscar recursos do governo federal para que essa região possa contemplar aí um espaço maior. Tanto para aqueles que trabalham aqui, e também para aqueles que procuram essa unidade de saúde. E é importante frisar de que o esforço foi feito. Em mais de 15 anos, já se pleiteia um espaço próprio para a Secretaria de Saúde pudesse ter aí o seu espaço no ESF. Por isso, quero aqui render o meu tributo também, pela coragem que o prefeito municipal, Napoleão Bernardes, teve para com esse imóvel, que com certeza vai ser um sonho daqui para frente, a ser entregue também pela comunidade. O presidente da Associação Brasileira de Escritores Afro-Religiosos, Ademir Barbosa Jr., esteve na tribuna da Câmara esta semana para convidar a população para participar do Fórum Catarinense de Umbanda. O evento vai ser no dia 3 de outubro, na FURB, com a presença de umbandistas e pesquisadores brasileiros sobre o tema. Ademir lembrou que Blumenau é referência no Brasil por causa da religião de Umbanda. Moradores cobram manutenção de praça na Ponta Aguda. A praça Professor José Ferreira da Silva, no Anel Viário Norte, encontra-se neste estado. Parte deteriorada pela ação do tempo, parte por ação de vândalos. Os moradores do local dizem que este é o principal espaço para a comunidade e precisa ser revitalizado. É importante porque as mães trazem os filhos para brincar, eles jogam bola, eles brincam skate, é muito importante ali, faz muita falta. A gente caminha ali, né? Eu caminhava muito ali, mas quando está tudo estragado eu não caminho mais, né? E também os pais trazem as crianças para brincar ali e aqueles meninos que têm skate também vão ali. Eu acho muito importante isso ali. No final de semana os pais vêm ali brincar com as crianças, né? As pessoas também caminham ali, é muito bom, é um espaço bom mesmo. A gente que tem neto e que é adolescente não tem onde ficar. E ali a praça é necessária, é necessária para as crianças, para os pais levar seus filhos. Porque final de semana é uma praça de lazer, né? E precisa melhorar, tá? Está faltando banheiro, tá? E eu acho que é uma boa arrumar para o pessoal, utilizar para o povo, né? Da comunidade nossa. O vereador Marcos da Rosa foi chamada por lideranças para conhecer o problema. A ele foi feita a solicitação para que leve esta reivindicação ao Executivo. Ele adiantou que já encaminhou o pedido da comunidade. Essa praça que veio aqui para a República Argentina já foi no meu tempo, quando eu era presidente. Agora eu estou reivindicando através do vereador Marcos da Rosa, tá? Para uma reforma que ela está bem destruída. Então o vereador Marcos da Rosa se comoveu e vai trazer a reivindicação minha para a reforma dessa pracinha, para a comunidade. A resposta já foi positiva. Nós encaminhamos o ofício e também tivemos o contato por telefone. É muito importante essa articulação política, representar a comunidade, fazer ressoar, fazer a voz da comunidade chegar até o Executivo. Então essa também é uma função do vereador. Este elo entre a comunidade e o poder executivo e as secretarias, enfim. Agora nós vamos ter mais essa benfeitoria aqui para a comunidade da República Argentina, do bairro Ponta Aguda. O parlamentar também visitou a Praça Dirschneider, que fica ao lado. Segundo o parlamentar, depois da reivindicação da comunidade, será implantada aqui uma academia a céu aberto. A base já está pronta e nos próximos dias a academia será inaugurada. O pontapé inicial foi em virtude do ex-presidente da associação, o Laércio Raulino, nos convidou para vir aqui, para mostrar um pouquinho mais da situação do bairro. Nós reivindicamos uma academia ao ar livre, fizemos o contato também, a articulação política, conseguimos. Demorou um pouquinho porque a comunidade, houve um impasse, parte da comunidade queria aqui na Praça Dirschneider e parte da comunidade queria, portanto, ali na Praça Central do Anel Viário. Mas ficou definido, então solicitamos ao setor de planejamento o projeto, foi feito o projeto, já estão as bases colocadas, foram feitas as sapatas. A placa, inclusive, também, que tem a imagem da academia ao ar livre, também já foi fixada. E esta semana, provavelmente, neste sábado mesmo, nós estaremos aqui inaugurando essa academia ao ar livre, mais uma conquista da comunidade. A rainha da Oktoberfest, Tamiris Galoafit, viaja hoje para a Alemanha para participar da Oktober de Munique. Primeira vez que uma rainha da festa aqui de Blumenau participa da tradicional festa lá da Alemanha. Realiza a Bahia Munique, acompanhada de dois funcionários da Secretaria de Turismo. E a intenção é trocar experiências e incentivar o turismo entre Brasil e Alemanha. A configuração atmosférica com relação à quarta-feira, para essa quinta, não se modifica muito. Então, vamos ter aí mais um dia com presença de sol em meio à nebulosidade. E agora, entre a tarde e a noite, retorna a condição para pancadas de chuva com trovoadas. Novamente, a gente não pode descartar aí a possibilidade, o risco de algum temporal isolado. A instabilidade mais intensa, que já provocou bastante estragos, está posicionada, ainda posicionada lá no Rio Grande do Sul. E deve permanecer por lá também aí nos próximos dias. Então, para nós aqui em Blumenau, novamente uma quinta-feira com temperatura em elevação. E pancadas de chuva ali, agora entre a metade da tarde e início da noite, de forma isolada, com trovoadas e com risco de temporal. Direto do Alerta Blue, para o TVL Notícias. Lembrando que hoje, às três da tarde, a TVL mostra ao vivo a sessão da Câmara, direto do plenário. Antes, tem as reuniões das comissões também ao vivo aqui na TVL. E à noite, você pode acompanhar a reprise das reuniões. Acesse o site da Câmara, tenha outras informações do Legislativo e veja também a TVL na internet. O TVL Notícias fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e até a nossa próxima edição. Até lá. Legenda Adriana Zanotto